Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Adassa e esse é o Ateliê Menina Buliçosa. Gente, hoje eu trago para vocês esse Snoopy. Ele é todo feito em tecido tricoline, mede 47 centímetros, tem bracinhos maleáveis, perninhas maleáveis e também na descrição do vídeo tem um link que dá acesso a todas as minhas redes sociais. Então, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp também, tá ok? Então, vamos ao passo a passo. Nós vamos começar pelas orelhas, porque é com linha preta. Então, vou colocar dois tecidinhos, direito com direito, depois eu risco, e um estruturador. Aqui eu usei o acoplado, mas você pode usar feltro ou uma mantinha R1. Desse risquinho, você faz um retrocesso e vai costurando em toda a volta, costurando em cima do risco. E encerra com o retrocesso. Desse jeito vai ficar melhor quando desvirar. Agora você corta todo o excesso. Precisa fazer isso, gente, que é pra ficar o caimento legal. Aí depois desvira. Vai ajeitando bem os cantinhos. Principalmente essa parte de cima. Que é pra, na hora que for costurar na cabeça, facilitar. Pronto. Que aí fica só um pedacinho de tecido pra dentro. Aqui, ó. Dobra pra dentro e fica fácil de costurar. Vinca com a unha mesmo e pronto. Se quiser, passa um ferrinho. Então, já pra aproveitar a linha preta, que costura a orelha, você pega as duas bandas da cabeça. Na modelagem tem esse risco. Aí você corta, que é pra fazer a marcação da orelha. Dentro desse risco, você risca. Desse corte, você risca. Marcando a posição da orelha. Aí vem aqui. Coloca bem em cima do risco e passa uma costurinha com retrocesso no começo e no final. Faz isso dos dois lados. Lembre de posicionar a cabeça de forma espelhada, viu? Uma de frente pra outra. Porque senão as orelhinhas vão ficar do mesmo lado. Pronto. Aqui tá costuradinho. Prendi com o alfinete pra facilitar, né? Pra não ficar saindo do lugar. Prontinho. Agora, reserva e vamos ao corpo. Agora, vamos começar no corpo. Eu vou fazer esse Snoop todo com dois tecidos. Porque o tecido branco, ele fica aparecendo a costurinha de dentro. Depois que você encher o boneco, essa costurinha de dentro vai ficar aparecendo. Tá vendo? Tá vendo aqui a sombra do tecidinho por dentro? Por isso que eu vou costurar ele todo com dois tecidos. O de fora e o de forro. No caso, esse Snoop terá um forro nele inteiro. Mas não é obrigatório. Se você quiser, você não faz. Se o seu tecido for bem grossinho, também não vai precisar. Então, vamos agora começar pelas patinhas. Você posiciona assim, com a parte mais curta pra dentro. Posiciona o peito do pé. Que é pra não ficar perdida, né? Se você não posicionar certinho, pode ser que você... Termine colocando um peito do pé pra frente e o outro pra trás. Então... Aí, agora, coloca aqui, ponta com ponta. Aqui, dois tecidinhos, eu falei pra vocês. Pra ficar grossinho. E aqui, vai ajustando e passando a costurinha. Com paciencinha. Que é pra ficar bem bonitinho. Pronto. Aqui, eu já costurei a parte da frente. Agora, vamos arrumar a parte de trás dessa perna. Pra não se perder, você coloca tudo na posição. A parte mais baixa tá no meio. Então, a parte de trás, você posiciona assim. A parte mais alta no meio. Ao contrário. Tá vendo? E posiciona agora o calcanhar. E vamos fazer a costurinha do mesmo jeito que fizemos a frente. Aqui, eu já costurei. Ficou assim. Agora, vamos unir. Direito com direito. Une bem. Encontra aqui as costurinhas. Tomba essa costurinha pra baixo. Pro lado do pezinho. Se bem que, se você começar a costurar de cima, a própria máquina vai ajudar a empurrar, né? Pra baixo. Encontre essas costurinhas. Se preferir, coloque um alfinete. Pronto. Aqui está prontinho. Já fechei os dois lados. Agora, vamos ao solado. Organiza tudo aqui. Prende com alfinetes. Agora, é só passar uma costurinha em toda a volta. Pronto. Aqui, eu já costurei. Tira o excesso do tecido. Cuidado pra não cortar em cima da linha, né? Porque, senão, quando você colocar o enchimento, toda a força de colocar o enchimento, vai estourar o ponto, né? Então, não corte muito no pezinho, não. Vai acomodando toda a costurinha. Agora, você coloca bastante enchimento, mas só enche até a metade, como eu fiz aqui. Deixa o pezinho bem gordinho. E a perna, você só enche até a metade, que é pra facilitar na hora da costura. E essa perninha é pra ficar bem maleável mesmo. Tá bom? E aqui está. Passa uma costurinha de segurança na borda, pra fechar essa perna. Agora, vamos ao bracinho. O bracinho não tem segredo. Costura em toda a volta, em cima do risco. Coloca tecido direito com direito. E costura em toda a volta. Deixando a parte de cima aberta, que é pra desvirar. Prontinho. Aqui eu já coloquei o enchimento. Não coloca até em cima, não. Eu deixo faltando dois dedinhos pra terminar de encher. Pra o bracinho ficar maleável e também facilitar na costura. Agora, vamos ao corpinho. Vou começar pela parte de trás, as costas. Quando você riscar, você vai riscar a pince. Essa pince você não corta. Depois, você abre as duas bandas, os dois lados das costas. Pega a modelagem e risca a pince. Essa pince tem que estar riscada nos dois lados. Não corta. Agora, você dobra, encontrando aqui, costurinha, risco com risco. Aqui na pontinha, você vê o risco de cada lado. Aí, encontra. E passa uma costura começando desse lado maior e vai morrendo a costurinha. Pronto. Aqui eu passei a costura. Agora sim, eu posso cortar essa pince. Ficou assim. Agora, nós vamos fazer o rabo. Você dobra e costura em cima do risco. Agora, desvira. Prontinho. Não precisa colocar enchimento nenhum aqui. Deixei lá assim, do jeito que tá. Agora, vamos posicionar aqui. Pegamos as duas partes das costas. E vamos encontrar pince com pince. Que é pra emenda ficar bem bonitinha. Coloca um alfinete. Pra não se perder. E coloca também o rabinho. Dessa pince pra cima. Você marca com o dedo mesmo. Coloca um dedo. E depois posiciona no rabo. Aí, prende. Coloca um alfinetinho pra ele não sair do lugar. É pra cima da pince, viu gente? Não é pra baixo, não. Essa parte de cima é o pescoço. Aí, coloca pra cima. Passa a costurinha. Prontinho. Aqui, como ficou a emenda das pinces. Ficou perfeita. E aqui, nós temos as costas prontas. Agora, a barriguinha não tem segredo. É só passar a costurinha aqui. E corta o excesso. Dessas curvinhas. Porque o caimento fica melhor. Você pode cortar toda a modelagem em cima do risco, viu? Porque eu já fiz a modelagem com o acréscimo de margem de costura. Então, não precisa você colocar o acréscimo. Só a orelha, os braços e o rabinho é que você vai costurar em cima da costura. Pronto. Aí, aqui você vai encontrar pescoço com pescoço. E embaixo, o entreperna, você vai encontrar bem as costurinhas aqui. Pra não ficar nada torto. E vai prender com alfinete. Pronto. Ajusta bem aqui. Aí, agora você vai fazer a marcação. De onde vai encaixar as patas. Então, essa parte do meio não será costurada. Então, da costurinha pra lá, com o dedo, você faz a marcação. E da costurinha pra cá, também. E faz a marcação. Dos dois lados. Com a própria patinha, na modelagem tá a marcação. Mas, se você fizer assim, talvez fique melhor. Você marca a largura da patinha. Dos dois lados. Desse risco que você fez do meio, pra fora. Você coloca a patinha e risca mais pra lá. E aí, fica perfeito o encaixe. Tá vendo? Essa parte aqui, entre os riscos, não costura. Porque é onde vai encaixar as patas. Pronto. Aqui, eu já costurei. Deixei aberto o lugarzinho das patas, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Que vai ficar. Aqui, a barriguinha pra cima. Como encaixar essas patinhas? Barriguinha pra cima. Essa parte mais baixa, vai ficar no entreperna. E o peito do pé, para cima. Desse jeitinho aqui. Aí, você vem. Encaixa ela aqui. Agora, você vai posicionar bem certinho. Pra ficar bem no cantinho aqui. Do finalzinho da costura. Prenda com alfinete. Eu vou prender com alfinete, porque o negócio não fica fugindo, né? Saindo do lugar, você lutando pra que ele fique, ele teimando. Então, coloca um alfinete que segura. Nos dois ladinhos. Agora, passa a costura. Pronto. Aí, aqui eu passei uma perna. Agora, vamos passar a outra. Nós temos que fazer o quê? Dobrar esse corpinho. Enrolar ele. Vamos enrolar. Porque, assim, gente. Esses peizinhos são muito grordinhos. Muito grossinhos. Então, não vai caber aqui dentro desse corpo. Por isso que tem que dar esse enrolado aqui. Que é pros peizinhos ficarem pra fora. Aí, do mesmo jeitinho que posicionou um, coloca esse. Barriguinha pra cima. Peitinho do pé pra cima. E aqui vai ajeitando. Vai fazendo a mesma coisinha que fez do outro lado. Ajeitando aqui no cantinho da costura. Depois que ajeita, prendo com o alfinete. Pra ele não fugir. Essa é a parte mais chatinha que eu acho de fazer esse bonequinho. Prender essas patinhas. Mas, não é impossível. Também não é tão difícil. Agora, é só costurar. Pronto. Aqui já passei a costurinha. Tira os alfinetes. E desvira. Ó, já tava pegando forma. O rabinho. Patinhas presas. Com a barriguinha pra cima. Agora, vamos colocar os bracinhos. Você coloca a curvinha dos... Barriga pra cima. E a curvinha dos bracinhos também pra cima. Aí, vem onde tá o meio do bracinho. E posiciona na costura lateral. Prende com o alfinete. Meio do bracinho. Se preferir, faça uma... Deu um pique. Meio do bracinho. Coloca na costurinha lateral. Agora, passa uma costurinha de segurança. Pronto. Aqui já está costuradinho. Tiro os alfinetes. Bom. Agora, nós vamos começar pela cabeça. Essa é a parte central. Já fiz a emenda. Da parte de trás com a parte da frente. Então, agora, essa parte é muito importante. Essa parte mais larga fica pra trás. E essa mais estreita, pra frente. Então, essa emenda, você precisa colocar bem aqui. Nessa parte mais baixa da cabeça. Da lateral da cabeça. Faz um pique, se quiser. Pra não se perder. Essa parte mais baixinha. Pega a costurinha da parte central. E vai na lateral da cabeça. E encontra o pique com a costurinha. Essa parte é muito importante. Porque é onde vai ter a baixa do nariz. Então, não pode ficar fora. Pode até sobrar um pouquinho embaixo. Que não é pra acontecer. Mas, é preferível do que essa parte aqui ficar torta. Essa parte central. Aí, aqui, você vai posicionando como se você estivesse costurando. E vai alfinetando. Vai encostando bem tecidinho com tecidinho. E vai alfinetando. Pronto. Agora, é só ir costurar. Vou começar na parte de trás da cabeça. E com a parte central pra cima. Faz um retrocesso no começo. E aqui é paciência, viu, gente? Vai costurando devagarzinho. Sem esticar muito tecido. Se tiver de dar uma esticadinha. Estica um pouquinho, levemente. O de baixo. Que, no caso, é a lateral da cabeça. Uma leve esticadinha. Só na lateral. Não é muito, não. É bem de leve. Quase nada. E vai costurando. A largura é a margem da máquina. No calcador. Vai respeitando todas as curvinhas. Quando chegar aqui na emenda do nariz. Deixa a agulha dentro. Levanta o calcador. E dá uma rodadinha. Que é pra essa parte ficar bem feitinha. É muito importante essa baixa aqui do nariz, tá? É o que vai dar a forma no nariz. No focinho. E aqui vai fazendo a curvinha. Aqui na parte lateral da cabeça. Quando vai chegando no pescoço da frente. Da parte da frente. Ele tem uma leve curva. Que você também tem que fazer. Bem certinho. Retrocesso. Prontinho. Agora vamos fazer o outro lado. Pronto. Agora pra fazer o outro lado da cabeça. Do mesmo jeito. A parte mais baixa aqui do focinho. Você encontra na costurinha. Da parte central. Coloca o alfinetinho. Não pode perder essa parte. E o restante você vai encostando. Do mesmo jeito que fez o outro lado. Encostando aqui. E alfinetando. A diferença é que o outro lado eu comecei pela parte de trás. E essa eu vou começar pela parte da frente. Você vai dando uma leve esticadinha na parte lateral da cabeça. A parte de baixo. Pronto. Aqui eu vou cortar o excesso de tecido. Já costurei os dois lados, né? Vou cortar o excesso de tecido. Dou um pique aqui nessa parte baixa do focinho. Bem pequeno, tá? Porque depois de ter todo esse trabalho. E quando for encher. As costurinhas ficarem estourando. Ninguém merece. Então, não corta muito ao pezinho da linha, não. É só mesmo pra tirar aquele excesso de pano. Desvira. Tira os alfinetes todos. Lembra de tirar os alfinetes. Pronto. A cabecinha está pronta. Agora vamos prender no corpo. Pronto. Agora pra prender essa cabeça, você coloca a barriguinha pra cima. No meio dessa barriguinha tem uma costura, certo? Então, você vai pegar essa cabeça. Vai procurar o meio da frente. Tem o focinho. Aí, você encontra as duas costurinhas que tem na parte da frente. Assim. E faz um pique. É pra encontrar o meio. Esse pique vai encontrar com a costurinha do meio da barriga. A frente com frente. Assim. Coloca o alfinete. Nós vamos passar uma costura aqui. Vai dar pra costurar em toda a volta? Não. Não vai. Então, nós vamos posicionando aqui como se estivesse costurando. Até pegar o comecinho do braço. Pegou o comecinho do braço? Alfinete. Alfineta. Alfinete. Ai, gente. Coloca o alfinete aí. Pronto. Aqui do mesmo jeito. Vai encontrando aqui. Até o comecinho do braço. E coloca o alfinete. E vai pra máquina e passa uma costurinha com retrocesso no começo e no final. Pronto. A parte de trás ficou aberta, certo? Então, é por onde nós vamos colocar o enchimento. Olha só. Pegou desde o comecinho do braço até o outro. Ficando essa parte de trás aberta. É por onde nós vamos colocar o enchimento. E depois, dar pontos invisíveis. Não precisa ser aquele ponto tão perfeito. Pode ser um pouquinho grosseiro. Porque a coleira vai cobrir. Tá bom? O importante é estar firme. Aqui eu já coloquei todo o enchimento. Quando você encher, enche bem as partes curvadas. Que é pra não ficar nada enrugado. Então, você vai colocando bastante enchimento nas partes que tem curvas. Aí, aqui eu venho com a linha grossinha. Preferência uma linha de pipa. E vai fazendo pontos invisíveis. Como eu falei, pode ser uns pontinhos um pouquinho grosseiro. Importante, é estar firme. Essa abertura poderia ser também no meio das costas. Mas, como a patinha é muito grande. E ela já tinha que estar cheinha. Eu achei que não ficaria... Iria dar um pouquinho mais de trabalho. E, às vezes, a pessoa não sabe fazer aquele ponto invisível tão perfeito. Aí, acaba ficando muito a amostra, né? A abertura das costas. E aqui, a coleira vai cobrir tudo isso. Então, você vai procurar onde é que está a emenda desse boneco e não vai achar. Para lavar, gente, quando você lavar, lava do jeito que está, sem preenchimento. Aí, no último enxágue, coloca álcool. Porque o álcool ajuda a secar mais rápido. Seca rapidinho. Fica essa dica aí. Também vai colocar numa máquina de lavar, né? Lava a mão. Pronto. Aqui eu vou dar outros pontinhos voltando. Que é para reforçar ainda mais. Usa uma agulhinha delicada. E aí E aí E aí Prontinho, aqui faz um nozinho de acabamento E ficou assim, agora nós vamos fazer a coleira que é para encerrar toda essa parte de máquina de costura Pronto, aqui eu já costurei a coleira, passei a costura apenas de um lado e fechei uma das pontas Que é para facilitar na hora de costurar e também vai ficar o acabamento da coleira Desvira, agora ajeita bem essa pontinha Que ficou costurada Depois você marca com a mão ou passa o ferro Para ficar bem batidinho Assim Organizando essa costura Pronto Agora vamos colocar a coleira no Snoop Vou prender com cola quente Uma cola quente boa, uma pistola boa, né? Que derreta bem a cola Bem aqui no meio eu pego o lado que não está costurado Passo colinha E posicionando bem no meio do pescocinho Segura por 60 segundos ou até a cola esfriar, isso é de extrema importância, gente Se passar a cola e já soltar Aqui atrás também, ó Vai ajudar até a fechar melhor esse pescocinho Tem que deixar firme por 60 segundos Se não fizer isso, não vai colar Um instante vai soltar essa cola Então para que ela fique realmente colada e não largue Tem que esperar ela esfriar Ficar segurando até ela esfriar Prontinho Aqui no meio dessa coleira Eu vou fazer um desenho Com a caneta Micron Imitando uma fivelinha Uma fivela Mas também não é obrigado, não Pode só deixar aqui do jeito que está Aí eu faço um quadrado E no meio desse quadrado Eu faço um risquinho no meio Pronto, está imitando a coleira A fivela Desse jeito Para fazermos a divisão dos dedinhos Tanto da patinha superior como da inferior Vai ser o mesmo processo Na modelagem tem a marcação da distância Dos dedinhos Então você posiciona aqui E faz um risquinho na direção do risco da modelagem Da costurinha para dentro Você marca dois centímetros Na patinha inferior também Você faz a mesma coisa Agora com a linha de crochê grossinha E um agulhão Eu vou vir aqui na parte de cima Na emenda da costura E vou sair até lá na marcaçãozinha Achei Não puxa a linha toda não Deixa ela uma parte para fora E segura aqui com a mão Para ela não entrar Aí do lado oposto do bracinho da mãozinha Você entra saindo No mesmo buraquinho da agulha da linha que entrou Assim E puxa Agora você entra de novo no mesmo lugarzinho da linha E sai mais para lá para fazer o outro dedinho Sempre dando uma apertadinha Agora vem na parte da frente E sai no mesmo lugarzinho que você entrou Pronto Agora você vem pela parte da frente Entra no buraco No mesmo lugarzinho que estava a linha E agora sai em cima Na emendinha da costura Próxima a outra linha Puxa E recorta bem no pezinho E dá só uma mexidinha aqui no tecido Que é para ela entrar um pouco Prontinho Desse jeitinho Você faz a outra mãozinha E as patinhas Utilizando o molde As patinhas também tem o molde Com a distância dos dedinhos Tá bom? Você entra por aqui Aqui O risquinho do molde dos peizinhos Tá vendo? E você entra dois centímetros também Você vai fazer o mesmo processo do bracinho Agora vamos ao narizinho É apenas um fuchico Você vai fazendo aqui Passando a agulhinha Fazendo um formatinho de caracol Toda a volta Aí antes de puxar essa linha Você já vai colocando um pouquinho De enchimento Segura assim com a mão E dá uma leve puxadinha na linha E continua Quando aperta um pouquinho Coloca mais um pouquinho De enchimento Você vai dando uma rodada No enchedor Que fica mais fácil Do enchimento entrar Pronto Quando você vê que já tá bem cheinho Você puxa a linha fechando E agora é só fazer pontinhos Dei-vinda Pra fechar bem Essa abertura É um fuchico Gente Não tem muito o que Fazer não Fuchico é algo bem simples Pronto Aqui bem no meio do focinho Eu não vou cortar Essa linha agora não Vou deixar ela aqui Bem no meio do focinho Eu vou colocar um pinguinho De cola quente Só pra estabilizar Porque se for pontear Desse jeito que tá aqui Ele fica escorregando E quando a gente for ver O nariz tá torto Então eu passo um pouquinho De cola bem no meio Só pra estabilizar Pronto Ele ficou aqui Presinho Aí eu vou fazer Uns pontinhos invisíveis Meio grosseiro Não precisa ser Muito pequenininho Não E vou fazendo Toda a volta Do narizinho Tá ficando muito bonitinho Eu amo esse boneco Esse personagem Prontinho Aí enrola a linha Em torno do nariz E por fim Faz um nozinho Aperta Corta E está pronto o nariz Pompom Pompom Pronto Olha que fofo Feito isso Agora vamos fazer A marcação do olhinho Dessa emenda Você desce Três centímetros Da emendinha Daquela baixinha Do nariz Do focinho Desce três centímetros De um lado e do outro A partir da costura Agora você faz Um risco Um pouco Levemente Arqueado Pra não ficar Aquele negócio Reto Aí você faz Uma leve curvinha Assim Agora você Desse risquinho Que você fez Pra cima Você marca Dois centímetros Pra fazer a sobrancelha Faz uma sobrancelha De um centímetro e meio Mais ou menos Cuidado pra não fazer Uma sobrancelha Muito grande E ficar do tamanho Do olho Agora com Uma canetinha Micron Eu vou riscando E depois vou Engrossando Levemente Pra o olho Ficar mais grossinho E na sobrancelha Faz um risquinho De leve também Prontinho Agora faz a mesma coisa Do outro lado Pronto Agora vamos fazer O desenho Das costas A manchinha Preta Que ele tem aqui Não precisa ser Nada muito bem Desenhado Você Faz um risco Aqui eu vou fazer O formato De um ovo E agora é só pintar Eu vou utilizar Tinta de tecido Preta E um pincel Chato Aqui nas bordas Você deita o pincel Porque se eu passar Com ele em pé Corre o risco De manchar Mais pra fora Do risco Então passa com ele Bem deitadinho Pra isso não acontecer Tá bom? E vai fazendo isso Até o fim Muito cuidado Aqui nessa hora Que é pra não manchar As outras partes Do corpinho Pra não bater tinta Nas outras partes Do corpinho Pronto Agora eu vou secar Isso aqui com secador Pra ir mais rápido E vou fazer a boca Que eu esqueci Era pra ter feito Na hora que eu fiz Os olhinhos E a sobrancelha Pronto Pra fazer a marcação Dessa boquinha Vamos fazer da seguinte forma Bem aqui na costura Do finalzinho da cabeça Subindo na costurinha Viu? Marca 4 centímetros Faz um risquinho Dessa marcação Pro meio Do lado da cabecinha Sobe mais 4 E aqui bem no meio Do focinho Da parte de baixo Subindo 5 centímetros Então foi 4 Mais 4 E essa parte do meio 5 Aí eu ligo Esses pontinhos Você vai fazendo De uma forma assim Um pouco curvadinha Assim Muito não Só um pouquinho Pra não ficar Aquele negócio reto 5 centímetros Aqui Tá vendo? Que é pra fazer Essa ondulação Aí as mesmas Marcações As mesmas medidas Você faz do lado De cá Bem na costurinha Sobe 4 centímetros E puxando pra lateral Da carinha dele Mais 4 centímetros Faz a ligação Tô usando a canetinha Fantasma E aqui fazendo Uma leve Curvadinha Vai juntando Os pontinhos Pronto Ficou desse jeito Aí agora eu vou usar A canetinha Micron Faço um risquinho Faço um risquinho Na lateral Pra fazer Pra dar a impressão Que ele tá Sorrindo Bem pequenininho Coisa de meio centímetro E agora começa Arriscando a boca Se você tiver Habilidade Em pintura E quiser usar Um pincel fino E tinta de tecido Fica à vontade Eu como não tenho Minha mão treme muito Pra fazer traços finos Eu uso a caneta Essa aqui é a caneta Micron Prontinho Ficou desse jeito E aqui encerramos O Snoop Então espero que vocês Tenham gostado Qualquer dúvida Pode entrar em contato Comigo Aqui na descrição Do vídeo Ficará o link Para todas as minhas Redes sociais Ok? Tchau!